Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando mais um dia aqui com vocês. Hoje eu já vou começar pegando aqui por essa sala que tá necessitada de uma boa limpeza. Esses tapetes agora já chegou a hora de lavar, tá bem, sabe, empoeirado, que não tá mais adiantando já. Porque eu vou limpando, né, vocês veem aí, vou limpando com um buchinha, com escova de lavar roupa úmida, com algum produto de limpeza. Mas sabe quando já não dá mais? Falei, ah não, agora já tá precisando de uma limpeza, de uma mangueira mesmo, né? Até eu vou conferir primeiro se tem água, né, na mangueira, porque assim, tem que ver o dia que tem água, porque acaba a água que não acaba pra ficar dias não, sabe? Costuma fecha, aí daí a pouquinho tem água, aí depois a pouco você vai olhar, não tem, sabe? É bem assim, não sei o que que eles arrumam. Mas enfim, vou ver se tem água lá, vou lavar esses tapetes, vou lavar os dois de uma vez, porque quando eu lavo, né, já aproveito e lavo os dois. Também disse que vem aí uma frente fria, que vai trazer uma chuva, eu falei, ah, então já vou lavar de uma vez hoje, porque já tá precisando, né? Aí esfria, a gente fica naquela casa com tapete sujo, com, né, empoeirada, é ruim. E quando esfria, a gente fica mais dentro de casa, né? Agora eu vou passar um pano bem caprichado também por aqui, enfim, vou trazendo aqui vocês o dia inteiro comigo. Queria sair na rua também, porque olha, preciso comprar uma tinta pra esse cabelo e quero comprar também uma planta que eu tô doida pra comprar já faz alguns dias, né? O dia que eu fui lá na floricultura, tava fechada, vou ver se eu volto lá pra ver se tá aberta hoje. Vou comprar uma planta bem bonita, que eu quero uma planta bem bonita pra eu pôr ali futuramente. Em breve eu quero fazer umas mudancinhas aqui na sala. Então assim, vou providenciar, quero também comprar um suporte pra TV, umas coisinhas assim, sabe? Vou ver se eu for na rua hoje pra comprar tinta, eu já aproveito que é quando eu tô assim. Quando eu saio na rua, eu já vejo mais ou menos tudo que eu vou precisar, né? Tô necessitada já. Já aproveito pra comprar, né? Pra não ficar indo todo dia. Aí se eu for, eu mostro pra vocês, né? Se eu não mostro nada lá, mas eu mostro quando eu voltar. É isso, já vou começar aqui rapidinho pra eu ver se até finalzinho do dia eu não tô querendo ir agora não, porque eu quero ir mais pro final do dia mesmo, né? Que mais pro final do dia talvez esteja quem tinha que ir já foi, já voltou pra casa, né? Aí eu vou pegar logo os tapetes e já vou colocar ali pra lavar. E é isso, gente. Deixa bastante like, se inscreva aqui, ó. Se não for inscrito ainda e me siga no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela. Não, por enquanto tem água, ó. Agora, vou aguar assim, molhar todo bem molhado. Aí eu pego o sabão em pó mesmo, coloco na água, né? Dou uma diluída no sabão em pó e vou esfregar ele todo. Então, o mesmo jeito que eu faço com um, faço com o outro. Laço primeiro esse, depois eu já vou pro outro. Na hora que eu finalizo a lavagem, eu pego uma água, coloco no balde com amaciante. Amaciante de roupa e jogo também. Fica macio na hora de limpar, de fazer a limpeza com a escova. Funciona melhor. Fica macio naそうそう licenses. Fica macio na soldatfreunding. Fica macio. Fica macio na pele. Fica macio na pele. Ficaроп都 Who é a cupleta? Fica macio na pele. Fica macio na pele e atre pa l 사진. Tchau. 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 Prontinho. Não sei nem se deu pra vocês verem direito, porque tem essa faixa de sol agora que pega aqui, né? Mas lavei, lavei os dois iguais. A mangueira tá indo aqui, vou enrolar lá. Esfrego bem com sabão, depois enxago. Aí pego um pouco de amaciante, coloco no balde, ó. Vou jogando. Agora vou deixar aqui escorrer, né? Escorrer bem o excesso de água. Depois coloco aqui, ó, no varal. Enquanto ainda tem sol, né? Não sei nem se vai secar hoje, porque já tá de tarde, mas sol tá bem quente. Se não secar hoje, acaba de secar amanhã. O importante é estar limpinho, né? Pronto. Agora, já vou pegar o balde pra eu passar pano lá na sala. Passar um pano bem caprichado lá. 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 Próximo dia Próximo dia Próximo dia Passou ainda mais dois ali Que eu vou olhar pra poder olhar na farmácia Se tem Aí eles aproveitaram Esquentaram as Sobrinhas mesmo que tinha de ontem Cada um fez seu pratinho, esquentou Comeu e voltou pra lá Agora eu vou dar uma geralzona Aqui nessa louça Eu ainda tenho que aspirar lá na sala Aspirar o sofá, tirar pó Do vermelho e do móvel da TV Aí eu vou lavar rapidão Essa louça aqui E já vou descer lá no Centrinho Ou ali mesmo no centrinho da minha cidade Aqui né Que é menos movimento Menos tudo Música Se inscreva no canal. 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 Só que eu já vi no painel mesmo da negócio Diz que pode dividir de 12 vezes Vamos ver qualquer coisa Eu vou ver se eu faço uma loucura dessas aqui Ou então vou pelo menos amadurecer na ideia Porque eu sou dessas Vou pensando Como eu em breve vou dar uma mexida lá na sala Aí eu queria já aproveitar, né? Se fosse o caso eu já trocava Aquele sofá cinza meu Tá bem ruim Além do estofado, né? Tá bem ruim Você senta a mesma coisa de sentar só na madeira E o pezinho dele também já quebrou Enfim, ele tá todo atrapalhado Mas por enquanto eu vou amadurecendo aqui a ideia Pra eu ver se eu compro ou não Tava pensando ou um jogo de sofá Ou uma namoradeira com poltroninhas, né? Também fica bonitinho Não sei, gente, tô numa dúvida Mostrar aqui pra vocês o que que eu vi Tava olhando aqui Que agora eu sinceramente tô comprando Geralmente aqui mesmo Nesse site da Magalu, sabe? Porque a gente olha pra lá Olha pra cá E às vezes aqui É o lugar que entrega com mais rapidez E o frete também Costuma ser melhor Então eu costumo nem ficar olhando aqui e ali não Mas um grandão assim, olha Tipo esse com sete lugares Retrátio, tudo bonitinho Quatro mil reais, gente É muito caro, né? Teria que dividir em vinte e quatro, né? Pelo menos Vamos ver se vai abrir Abriu, olha Olha que bonitão Muito... Bem grandão, né? Mas também Aí não sei Tava pensando Ou um sofá Um só, né? No caso Ou então Essas namoradeirinhas também Olha, eu achei elas bem bonitinhas Só que aí no caso Eu ia ter que ter um sofá E uma dessa, né? Porque eu acho que só uma Ia ficar É... Pouca coisa Porque como a sala é bem grande Não posso também colocar Muito pouco Um sofá muito pequeno Porque senão fica ruim Quer ver? Tinha visto essa aqui também, olha Essas namoradeiras assim, ó Com poltrona Tá vendo? Só que não nessa cor, né? Claro que eu ia escolher uma cor mais clarinha Tipo assim, olha Que eu acho bonitinho também, né? Pra ficar diferente Colocar Que lá naquela sala É tipo dois ambientes, né? Eu colocava o sofá em um ambiente E esse joguinho É... No outro Não sei Vou amadurecer primeiro a ideia Depois quando eu resolver Eu falo pra vocês O que é que eu resolvi Eu confesso pra vocês Que vou olhar, sabe? Direitinho Avaliar Os pós e contra, né? Ver o preço Do sofá menor Pra eu pôr em um ambiente Com a... O conjuntinho, né? De namoradeira com poltrona Ou um sofá grandão Pra pôr na sala Pra ocupar mais espaço na sala Não sei, gente A sala é muito grande Então assim Eu não posso também tirar, né? E deixar Colocar um sofazinho mini Porque fica feio, né? Mas se eu comprar Claro que vocês ficarão sabendo, né? Mostro pra vocês Agora, por enquanto Eu vou Passar a pano Passar lá no corredor primeiro E depois Aqui na copa Passar lá no corredor Passar lá no corredor Passar lá no corredor Você que quer um Ah, ah, ah É verdade Vamos ver E aí Passar esse aqui, olha, nessas cadeiras, porque tão que só o pó, gente. Como a gente tem ficado muito lá na varanda, tá, andando bem quente por aqui, aí acaba que a gente nem sentando aqui, não tá, aí tá, que é só o pó nessas cadeiras. E aí 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 Bom, já passei, né, lustra móveis tudo ali nas cadeiras. Passei no sofá vermelho também, né, porque ele, é, fica só, fica que é só o pó. Passei no lustra móveis e no móvelzinho da TV também. Os tapetes seguem lá fora, porque não secaram. Então, por lá vão ficar até amanhã. E as plantas, amanhã eu vou ver se eu coloco de volta a ráfia e a avrinha da felicidade, porque a ráfia não, as ameocuca, porque a ráfia não quer ir pra frente, gente. Tá com as pontinhas tudo seca, não tá querendo ficar bonita. Bom dia, gente, é, outro dia, né, por aqui, como eu disse pra vocês, que eu ia hoje lá no centrinho pra poder, vou lá, né, vou comprar tinta pro cabelo, vou, é, olhar os negócios aqui, suporte da TV, enfim, tudo que eu for olhar por lá, depois eu mostro pra vocês. Se eu não mostrar nesse vídeo, que eu não sei, gente, tô gravando desde ontem, né, então se ficar grande, eu passo, deixo pra colocar no próximo, né, mas, por enquanto, eu vou, é, levando vocês lá comigo. Se der, eu mostro alguma coisa lá, se eu não mostrar, é porque questão de não ficar mesmo pegando o celular, essas coisas, né, mas dependendo da onde eu passar, que lá nessa parte que eu vou, da parte de baixo, assim, da cidade da rua da prefeitura, hum, né, muito barulhenta. Passa muito caminhão, muito, ó, às vezes não dá nem pra pegar o telefone, que é uma barulheira, mas, enfim, só levantei mesmo, ó, fiz café, fiz aqueles procedimentozinhos, né, matinal, e pronto, falei, vou logo, porque a hora que eu voltar ainda tem que fazer almoço, tem que fazer um monte de coisa, porque hoje não tem nada, né, tem que fazer almoço mesmo, tentar pensar em alguma coisa mais rapidinha, né, de fazer, mas já tô indo, e é isso, falou, a hora que eu voltar, eu volto aqui com vocês, os tapetes seguem lá, ó, os tapetes seguem ali, até, acho que eu vou até pedir, ó, pra tirar isso dali pra mim de uma vez, porque o sol tá tão quente, que eu não sei nem se, apesar que a hora que eu voltar vai tá mais quente ainda, né, que agora é de manhãzinha, então, não sei, vou deixar ali por enquanto. Bom, já voltamos, gente, não mostrei nada lá pra vocês, porque como eu disse, né, eu tento focar, porque senão, como é comprar uma coisa aqui, outra ali, você acaba esquecendo de alguma coisa, né, aí, acabei nem mostrando, mas a floricultura segue, é, na verdade, eles, a moça até abriu lá pra mim, que está atendendo assim, né, entra uma pessoa, se chegar alguém, que os portões estão fechados, até abriu lá, eu entrei, mas não tinha a planta que eu queria, sabe, ela falou que não tá tendo, é, muita coisa, né, que eles não tão pegando, porque tá fechada a loja, então, é, o rapaz nem lá buscar as flores, flores, enfim, as coisas que ela vende lá, não foi, lá, então, aí não tinha variedade de nada, acabei não comprando, até ia passar aqui mesmo, tem uma, mas só que tava, era lá pra cima, não passei na frente, que eu queria ver se, às vezes, lá tá aberto, se tiver, talvez, lá mesma tenha o que eu tô precisando, mas qualquer dia desses, eu vou lá, e olha, que é ali pertinho, né, eu vou lá ver, se tiver, eu já compro ali mesmo, porque a mina falou, talvez, mais pro final da semana, as coisas aqui vão, é, reabrir, né, as lojas, mas tem que esperar agora o prefeito, né, é, decidir o que que vai ser, mas, aí, acabei comprando uma coisinha aqui, outra ali, aí, acabei passando, foi no supermercado e no sacolão, ó, comprei, é, isso daqui, maracujá, vou tirar a polpa, pra deixar pra fazer suco, uva, cebola, cenoura, queria fazer um bolo de cenoura, faz tanto tempo que eu não faço, é, manga, e aí, passei no supermercado pra comprar esse aqui, eu quero fazer um macarrão agora, aquele macarrãozinho de panela de pressão, que é rapidinho, né, já tá mais tarde, então, falei, vou fazer uma coisa bem rapidinha pro almoço, e não tinha esse, eu gosto de fazer com esse, passei lá no supermercado, comprei, e olha o que que eu achei lá nesse supermercado, gente, ele é bem pequenininho, mas, olha, pequenininho assim, né, é, razoavelmente, não é BH, nada disso, é no supermercado ali mesmo, do comérciozinho, ó, o bolinho de chuva da York, tradicional, vamos ver, depois eu vou fazer, ver se é bom, aí, pegamos assim, ó, esses suquinhos, que é pra, né, uma hora, emergência, leite, que aqui em casa já não tinha mais leite, o suquinho assim, ó, da fruta, e cuscuz, flocão, olha, esse aqui, que eu faço, esse aqui foi o mesmo que eu fiz, né, o que eu comprei da última vez, pegamos de novo, e uma farinha de trigo também, que já não tem mais aqui em casa, então, que as coisas já começaram a acabar, né, tá na hora de ir no supermercado, e peguei também, ó, uma tinta pra dar um jeito nesse cabelo. Bom, e aí foi isso, né, acabei comprando essas coisinhas por lá, agora eu vou finalizar o vídeo com vocês, porque senão fica muito grande, né, não sei, então vou finalizar com vocês por aqui, mas vou continuar gravando por aqui, é, minha tarde, né, e espero muito que vocês tenham gostado de ter acompanhado aqui comigo mais um dia, no mais, fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês sempre, muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada pela companhia, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau!